Ethan, você está bem? Eu... Eu... Eu matei um homem... Eu não tinha escolha... Eu não tinha escolha... Você não é o origami, Ethan... Você não é responsável por esses mortos... Eu posso provar... Isso não muda nada... Salvar Sean é tudo que importa agora... Ih, caralho... Vamos lá... Vou, vou, vai... Vou cortar esse barato agora... Não posso... Olha essa animação... O horário permite, né? Três e meia da manhã... Ih, caralho... Mas vai longe assim mesmo... Achei que o que importava era salvar o Sean, mano... Não sei se você sabe que você está perdendo tempo aí, meu amigo... Você... Ai, meu Deus, errei... Vamos de novo... Você podia... Está lá... Salvando o seu filho... A precipitação está aumentando... A chuva não para de cair... E você pensando em fazer um outro filho... Ah, não... Não era para ficar apertando... Meu Deus do céu... Calma... ... ... ... ... ... ... ... Ah, dá para eu escolher o que eu vou fazer... Eu não sei o que que faria se eu mexisse o controle... J posible... O que que tá acontecendo aqui, gente? Isso aqui não é muito... Agora ele deixou mexer o controle Ó, mas é... É bugado, véi O chão vai morrer, tá? É só o que eu queria dizer A dor passa rapidinho Vai fazer outro filho Resta saber como que ele vai... O Beyond 2 Souls é a continuação direta desse jogo aqui Se for eu já sei todo o plot Tira a calça, o jogo me deu Agora tá sem calça já, ó Não tem calça Olha, dormiu Que pai responsável, gente Ih, carai O pontilhado tem que ser devagar Se o chão morrer, a gente já sabe o motivo Ah, dá pra deitar de novo? Ela é a única pessoa que eu posso confiar Mas agora eu tenho que estar alone Para fazer o que eu tenho que fazer É, perdeu muito tempo As coisas podem ter funcionado entre nós Se as circunstâncias fossem diferentes Só uma outra figura origami Então eu encontro meu filho Ela ainda está dormindo Sem adeus, sem explicações Eu vou só ir embora Antes que ela se acordar Que hora? Quanto tempo a gente dormiu, mano? Já deve ser sexta-feira, já? Aqui tem um relógio Acho que agora é pra isso Que a gente pode Ah, não pode dirigir com o armário Entendi Não vou tomar ducha Cara, cuzão, mas o filho vai embora Pois é Ele não é muito bom com físicos Como vocês já devem ter percebido Olha o dedo, mano Eu tenho que interagir com ela, mano? Não posso interagir com o guarda-roupa Ou coisa Na verdade eu não interajo com ela Eu só olho É pra eu ir embora? Imbora mesmo? Na porta? De cueca? De cueca, assim? Agora eu posso ver aqui É um rato As últimas letras Ih, olha só Ele já me deu as últimas letras direto Ou seja O último desafio É no local Que a gente acabou de receber Ué, não foi embora? O que eu tenho que fazer mais aqui Que eu não vi? Olhei pro chat na hora Eu só não completei o movimento? Será? Opa Opa E aí Opa Opa Eu deveria ter guess Eu quero dizer algo para você. Escute, eu... Você é uma boa professora para um jornalista! Ethan, eu queria te dizer, mas... Qual tipo de artigo você vai escrever? Minha vida com um cidadão de cidadão? Não, não, não. Como eu copio o cidadão de origami. Talvez você vai conseguir um livro. Eu espero que isso seja valido! Ethan, não é o que você acha, eu... Você mentiu para mim, Madison! Toda essa vez você mentiu para mim! Eu pensei que você queria me ajudar, mas você só pensa em escrever um livro? É verdade. Eu sou jornalista. E eu sabia que você era o pai do garoto que desapareceu, e... E eu queria cumprir a história. Mas então eu vi o que você estava indo para salvar seu filho. E... E eu compreendi o quão você amava. Eu queria te dizer a verdade, mas eu não consegui. Eu fico que você... Eu fico que você... Eu não acredite em mim. Eu fico que você me pediu para ir. Tudo que eu quero é que você encontre seu filho vivo. E quando tudo está terminado, eu quero estar com você. Desculpe, Ethan. Desculpe. Desculpe. Você está deixando, não é? É a última figura de origami. A última letras. Eu não sei onde está Sean. Cuidado, Ethan. Eu não posso perder agora. Ela fez... Ela fez muito mais. Ela fez muito... É só questão de não serem burros. Ela fez muito mais do que ela precisava fazer. Se ela só tivesse interesse em ter a matéria, em ter o livro, etc. Eu, um... Eu acho que eu estou começando a ficar em amor. Olha lá. Ele está no top, meu Deus. Eu não sei o que. Eu não sei o que é. Hum, polícia. Aí deu ruim. Criados... Ai, deu ruim. Seu rumo. Parece uma arma. É tudo por trás, Ethan. Fique em casa disso, Madison. Fique em sua bicicleta e faça. O que está acontecendo? Isso é ótimo. Como em um show de televisão. Quem pensava que era o matador de origami em casa aqui? Ele registrou em um nome de falsa, mas eu reconheci o seu rosto. Eu tenho que me warná-lo, Ethan. Vamos, qual era o número? Vamos, vamos, vamos! Pega o telefone! Os policiais, eles estão no motel. Você tem que sair daqui. Ele ainda está no motel. Fique em! Ele está no marco. Ele está no marco. Ele está no marco. Vem, Ethan. Ai, não! Meu Deus, eu errei de novo. Mas deu tudo bom. Don't move! Don't move! Don't move! Please! Stop! It's over. On your knees. Hands behind your head. Easy, pal. Nowhere to go. You're surrounded. Everything will be alright. All right. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. Save him. Please. Save my son. It's over. I beg you. You're his last chance. Save my son. It's over. It's over. Okay. Pular, não. Mas se eu pular, eu morro. Eu morro. Se eu morrer, acabou tudo. Eu morro. 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 Gordy tem deus. Mas ainda ele é meu filho. Você não tem crianças, senhor Shelby. Você não consegue entender. Você não deixa a escolha. Trumas investigações para terminar. Do para o bom. Laura! F***! I'm off of it. Ah, ah, goddammit. Ah, ah, goddammit. Ah, goddammit. Ah, goddammit. Ah, goddammit. Ah, goddammit. Ah! Ah, goddammit. Ah, goddammit. Mestre, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo com isso. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Meu Deus, o cara não erra. Não tem reload não, viado. Ele já deu quantos tiros sem errar nenhum e sem recarregar a arma. Meu Deus, calma que chegou o Rolst, eu nem vi quem foi. Foi do Adolfo. E agora, seu velho? Valeu pelo Rolst, Adolfo. Sejam bem-vindos quem chegou. Estamos num momento muito tenso do game. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Agora, me diga a verdade. Não! Não, por favor! Não me ameaça! A última chance. Eu não sei! Eu sinto! Eu não sei nada! Mata esse velho. Esse velho matou a mulher, mano. Culpa dele. Gordi... Gordi... Gordi sempre queria o seu divertimento, você sabe? Ele queria... ser como o matador de origami. Ele matou aquele velho. Ele levou ele sob a água por pouco tempo. Foi um acidente. Um acidente infelizante. Ele só queria jogar. Ele me ensinou tudo. Ele estava chorando. Ele estava muito desculpado pelo que aconteceu. Qualquer que ele fez... Gordi... Gordi é meu filho! Ninguém vai esquecer ele. O que? Esse garoto Gordi matou. Ninguém vai esquecer ele. Ele é um desculpado. Ele é um desculpado. Ele é um desculpado. E o que é o John Shepard? Por que você colocou as flores na sua casa? Eu... Eu... Eu tenho um lugar de construção onde ele morreu. Eu nunca me esqueci. Eu tenho que colocar as flores na sua casa por 30 anos. John tem um irmão espéuí. O que aconteceu com ele? Eu não sei. Ele foi adotado, eu acho. A sua mãe? A sua mãe deve saber. A sua nome é Anne. Anne Shepard. Meu Deus... O negócio não... 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 Não para de crescer, mano. Aí... Pediu para morrer. Você não vai trabalhar por mim, Sheldie. Eu vou te pagar bem. Eu não tenho todas as mulheres que você quer. Nunca diga o seu nome de novo. Você me ouve? Nunca. Meu ar! Meu arco! Arco! Rapaz E agora? Mata ou deixa o vil? Eu vou deixar ele vivo, mano. Não tem porque, exatamente, eu só... Obrigado. Você... você salvou minha vida. Eu já me desculpe. Ele não ia morrer anyway se ele não tivesse o ataque cardíaco, cara. Eu não ia matar ele. Ele ia morrer agora por morte natural e eu salvei ele, salvei ele. São as minhas escolhas. Ó, ganhei dois troféus de uma vez ainda por cima. Só um pouco de horas antes que o Sean Mars morre. Espero que eu não vou perder meu tempo. John Shepard morreu há 30 anos atrás. Espero que sua mãe tenha todas as respostas para este puzzle. Minha, posso te ajudar? Minha, eu estou procurando a casa de Anne Shepard. Por favor, siga o livro de visitação. Você é uma memória da família? Sim, você pode dizer isso. Ela estará orgulhosa de ter uma visitação. Ninguém vai vir a ver ela. Com o Alzheimer, ela tem problemas com as coisas. Mas ela ainda vai me agradar. Você sabe. É o quarto 19, no fim do corredor. Obrigada. O quarto 19. Onde é isso? O quarto 19. 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 Olá, Mrs. Shepard. É hora de fazer minhas medias? Não, Mrs. Shepard, eu... Eu não sei o tempo com minhas medias medias medias. Eu não sei o que eles fazem aqui. Em outros hospitais, eles estavam sempre no tempo. Mas aqui... Meu nome é Madison Page. Eu sou uma jornalista. Eu gostaria de perguntar algumas perguntas sobre o seu filho. Eu não gosto desse hospital. O comida não é muito bom, você sabe. Você lembra John? Meu Johnny. Ele é um bom pequeno, você sabe. Você tem um filho chamado John, e John tem um irmão de irmão. Você tem meus filhos? É hora de fazer meus filhos. O seu outro filho, Mrs. Shepard, o irmão de irmão de irmão. O que foi o seu irmão? O outro filho? O meu filho, eu não tenho outro filho. Eu nunca tive nenhum filho. Eu acho que seu filho está em problemas, Mrs. Shepard. Ele tem feito algumas coisas terríveis. Eu preciso encontrar ele. Entende? Terrible coisas você está dizendo me? Ele nunca veio ver para me, você acredita? Em 10 anos, nunca. Não se esqueça de sua mãe, do eles? Tente se lembrar, Mrs. Shepard. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Mrs. Shepard, your son may be linked to a series of murderers. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Look at all. Pássaro, dog, sapo. Eu tenho que escolher fazer algum, é isso? Será que tem alguma interferência em qual eu escolher? Se bem que tem mais de um papel ali, eu posso fazer mais do que um. Será que eu não me lembro de nenhum desses bichos? Eu vou nesse aqui que é verde, igual o... Mas eu acho que não faz diferença aqui. Eu amo origami, mas isso não é o meu favorito. Ah, eu tenho que descobrir qual que é o seu favorito, é isso? É o cão, tá bom. Tudo bem, não tem problema em gastar meu tempo. Eu não vou aprender mais nada por estar aqui. Essa mulher pode ser a mãe do origami. Tem que ter alguma forma de conseguir ela se lembrar. O dogue, a figura do origami favorita. Vamos fazer o dogue. Vamos fazer o dogue. Meu filho amava o origami. Eu ensinava eles como fazer isso. João amava os pequenos cachos. Ele sempre queria chamar eles Max. Max, Max, Max. Todos os cachos são o mesmo nome. Eu estava gastando meu tempo dizendo que eles não podiam ter o mesmo nome. Mas ele sempre queria o seu dogue, Max. É engraçado, não é? Parece que está funcionando. Ela está lembrando coisas. Eu tenho que encontrar outra coisa para ela mostrar. Ok, não tem problema em gastar meu tempo. Eu não vou aprender mais nada por estar aqui. Você fez essas figuras de origami? Minhas pequenas animais de papel. Eles jogaram com eles por horas. Eu mostrei meus garotos como fazer, você sabe? Sim, seus garotos, Sra. Shepard. John e... Qual era o nome do outro filho de novo? Meu outro filho? Eu só tinha um filho. Meu pequeno Johnny. Você tem que lembrar, véia. Não tem nada aqui. Não, não dá para tomar uma ducha. Tá bom, o que você está procurando aí, filha? Deixa eu ver nesses armários aqui. Não. Bom, deve ser no origami de novo, mano. Tem que fazer outra figura e mandar para ela para ver se ela lembra de alguma coisa. Ué, já não dá mais? Aqui é só para sentar. TV. Aqui é só para sentar também. Não é possível. Será que é só isso mesmo? Tudo bem. Não há problema em gastar meu tempo. Eu não vou aprender mais nada por estar aqui. É só para olhar a flor, não era para pegar. É só para olhar a flor. É só para olhar a flor, não era para pegar. Eu acho que se ela vê algo que lembra do seu passado. Ela tem muitos visitantes? Ela já está aqui por 10 anos e você é a primeira. Ela nunca mencionou seus filhos? Filhos? Bem, ela nunca mencionou John. Eu acho que ele derrubou. Ela nunca fala sobre seu outro filho? Eu não sabia que ela tinha outro. Eu nunca ouvi ela mencionar. Algumas vezes, se você lhe mostrar coisas, parece que se torna uma memória do seu passado. Você pode conseguir lembrar. Obrigada pelo advogado. Mostra-lhe as coisas que levam ela de volta. Ela disse que ela amava flores. Mas o que tipo? Deve ter algo ligado com o acidente do seu filho aqui. Uma foto ou algo. Deve ter algo ligado com o acidente do seu filho aqui. Uma foto ou algo. O que é uma maravilhosa orquidinha. Os meus filhos amavam orquidinhas. Nós costumamos crescer em trás. Quando John morreu, eu coloquei orquidinhas em seu sangue. A memória está voltando. Não se desculpe agora. Só lembre- São esses filhos, Mrs. Shepard? John e seu irmão? São eles? Eles são bons pequenos filhos. O padre nunca olhou por eles. Sempre bebendo. Eles não tinham uma vida fácil, sabe? Eu cria quando eles disseram. Eu já perdia um dos meus filhos. Agora eles estão perdendo outro outro, você entende? O que foi o nome da família? O que foi o nome da família da família que adoptou o irmão? Eles eram realmente muito bonita. Eu conheci eles, sabe? No início, eu costumava ir ver meu pequeno garoto. Quando eu morri, eu não conseguia ir mais tempo. Talvez ele pensava que eu tinha esquecido. Ele deve ter pensado que eu não adorava mais. Seu nome, Mrs. Shepard? O que foi o nome da família? Mas eu o amei. Se você só sabia o quanto eu o esqueci. Por favor, Anne. O nome da família. O que foi o nome da família? Venha mais perto. Entendi que a gente não vai saber. Olha, pra ela ficar chocada assim, é alguém que ela conhece. Da história, quem que ela conhece? Ela conhece a gente. O que que ela conheceu, velho? Ela só conheceu a gente, cara. Veremos. O que você está falando? A investigação está terminada. Nós sabemos quem fez isso. Nós não precisamos. mais precisamos de seus serviços, Norman. Então você pode enviar suas arquitetas para o caminho para Washington. Eu ia mentirar se eu disse que eu ia te esquecer. A investigação não está terminada. Você não tem nada sobre Mars. Mars está culpado. A casada está fechada. De qualquer forma, não é uma preocupação de você. Agora você está na casada. Então, se arrumar e se arrumar. Você é um desmiroacado, psique académico. Eu vou aceitar isso como um desmiro. Na verdade, eu não realmente acho o que você acha. Eu encontrei o figado de origami. Todo mundo é feliz. Enda história. Não se preocupe, não se preocupe. Tchau, Norman. Não se preocupe. Ele vai acabar te matando se você não estiver cuidadoso. Isso seria o maior desafio, senhor. Ari estava no modo de gravar quando estava lutando com o atleta. Talvez há algo nisso. Eu posso pausar a hora que eu quiser. É muito difícil. A qualidade é muito baixa. A espelha já estava na oficina de Paco. Não tem nada a ver com o atleta. A espelha já estava na oficina de Paco. A espelha já está na oficina de Paco. O doce de Paco, claro que viu isso antes. Claro que viu. Olha só, então o cara já trabalhou ou trabalhou ou trabalha aqui. Meu Deus, será que é o gordão mesmo? O gordinho tem um monte de bagulho de coisa foda lá no apartamento dele. Dois recepções da mesma estação de gás. Talvez esteja perto da casa do Killers. Ah, isso não nos leva a qualquer lugar. O gordinho mora nesta zona. 342 pessoas moram lá no meio. Não é bem o suficiente. Tem que encontrar uma maneira de identificar o gordinho mais precisamente. Será que é ele, velho? Não sei. Será que é ele, velho? Não sei. A análise geográfica não vai dar em nada aqui. Pô, Deus. A violência. A violência. Só um violência. Tem uma violência que está no geográfico. A violência. Ele tem um barato na doce. Se eu estiver errado, o Senhor Mars é morto. Se eu estiver errado, o Senhor Mars é morto. Se eu estiver errado, o Senhor Mars é morto. Ou seja, o Senhor Mars é morto. Estou acertando! Estarei de volta! Preciso de ajuda rápido! John vai derrubar! John vai derrubar! Pai! Eu tenho que encontrar o pai! Ele é o único que pode salvar John! Tem que ir! Vamos lá, mano! Eu vou encontrar alguém! Eu sei onde é o trailer do pai dele! O trabalho do pai dele é muito longe! Eu nunca vou fazer em tempo! Este lugar está completamente desertado! Não há ninguém para te ajudar! Eu tenho que encontrar alguém! A água ainda está acertando! John não será capaz de escutar por muito tempo! Pai! Pai! É John! Ele fell into a paz! Pai! 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 Ele vai derrubar! Seguinte! Ele vai derrubar! Ele vai derrubar! Ele vai derrubar! John, por favor! Não esqueça de um gordo. A CIDADE NO BRASIL 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 funktion dall estrel Netherlands There must be something that'll tell me where Sean Mars is I'll go through it room by room But there's bound to be some kind of clue Gotta be fast He could come back anytime He used to be a cop Probably knew exactly how an investigation will be carried out A cop's uniform Always dressed a cop That's why children went with him He was dressed as a cop She'll be able to come back at any moment Shelby could come back at any moment An ex-cop He knows their methods backwards That's why he never leaves any clues I just need a clue Something to tell me where Sean is I think I just discovered the identity of the origami killer There's enough proof here to have him arrested Computer If it's hidden here It must be important Ah, tá, aqui vai ter outra passage secreta Não Vai logo Tem um computador ainda pra olhar Onde que está o computador? Computer Hmm, se ele está hidden aqui It must be important Onde que tem o computador trancado? Computer Hmm, se ele está hidden aqui It must be important Onde que está o computador? Não Tem o computador O computador I I E O computador E O computador Ah, é aqui, quando eu apareci aqui, olha a Máquina Royal lá Meu Deus Não há muito tempo, deve haver algo aqui, mostrando onde está o cão Caramba, precisa de uma palavra Chuvarkidia, John Origami Não, meu Deus, era a Orquídea que eu queria, velho Tá, não é Ah, é Max, certamente é Max, velho Agora que eu vi Max ali, olha Ficou, Max, o nome que John dava aos seus papéis quando ele era criança O que o diabo é isso? Uma adreço? Tem que ser onde o Sean Mars está Certo, não há tempo para perder Bom, agora ela também tem o endereço, obviamente, que o cara ia chegar Então você encontrou meu pequeno segredo? Está terminado, Scott Todas as crianças mataram apenas para encontrar um pai capaz de salvar seu filho Calma! Você não entende Tem um filho que ainda tem tempo para salvá-lo Deixe ele ir Faça o que seu pai não podia fazer Eu não posso respirar muito mais tempo Um minuto, pelo menos Não se preocupe, apenas se calma e pense Eu não posso sair Eu vou morrer e não terá ninguém para salvar Sean Eu estou fome Ih, carai Que filho da puta É, tinha uma interação ali e já não tem mais Meu Deus, jogo bugado de merda Olha mano Eu estou fazendo Eu estou fazendo Ou Não 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 Eu não posso respirar no fogo. Think, Matt, think! Eu tenho que encontrar um jeito de proteger myself do fogo e do fogo. Oh, meu Deus! A gás cana está no fogo. O lugar todo vai se esforçar. A gás cana me dá uma melhor chance de sobreviver. A gás cana! Ele deixou a gás cana! Ela vai se esforçar! Meu Deus, o que você vai fazer? Isso aqui vai dar muito ruim. Joguinho! O arco... 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 É muito alto. Eu vou me matar se eu pular. Você tem que encontrar um fogo. O apartamento já está em fogo. Eu preciso de um fogo fresco rápido, senão eu estou terminado. Eu não posso ir para a porta, velho. Vixe, aquilo ali que é o perigo. É muito alto. Eu vou me matar se eu pular. Eu não posso ir para a porta. Eu não posso ir para a porta. Calma, o que você vai fazer? Tá. Eu achei que isso aí ia cair em cima do botijão, mas não está alinhado. Não, não, tá. Toquece-se. Quebra! Meu Deus Não dá pra fazer nada Tem que ir pra outra porta Meu Deus do céu Under the table A window É a minha única chance A window É a minha única chance Sai fora Sai fora Volta 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 Como é que eu volto? Ela não deixa eu voltar nunca mais Meu Deus Acho que eu tenho que entrar E pedir pra sair Não posso mais sair Foi a decisão que eu tomei Meu Deus do céu Nunca sim Indiana Jones Isso serve Eu jamais saberia que uma geladeira te protege Dessa explosão Ok Foi cagada Porque eu ia pular da janela Eu sei onde o Sean está Eu tenho que dizer o Ethan Eu sei onde o Sean Mars Não tem tempo para chamar alguém Eu estou de minha própria Eu tenho que ir lá Eu só não posso esperar aqui O garoto pode morrer Só vamos E agora a gente vai controlar ele Será? Que orasais Quase 150 Quase 150 Não tem ninguém Não tem ninguém Shelby deve pensar que eu morreu em um fogo Um 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 Ajuda-me a ele sair daqui. Ajuda-me a ele. 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 Não vai. Rápido, hein? Vai morrer afogado, quem diria Houve relíquio geral esta manhã, quando a polícia anunciou que haviam encontrado Sean Mars vivo, mais de 4 dias depois da sua desaparecimento, o Mars tinha sido emprisonado em uma wella por um homem conhecido como o Orogami. A resolução sucessiva deste caso foi realizada apenas pela honra e tenacidade de Norman Jayden, um profiler de FBI que trouxe para ajudar a polícia local. A tecnologia de arte e o seu próprio flair de investigadores permitiu ele a desligar. O principal notificador de hoje é que a polícia tem identificado o homem que pensou ser o Orogami. Scott Shelby, 48, é um ex-presidente de policia, que é um ex-presidente de policiais, que é um ex-presidente de policiais de policiais. Shelby foi morto durante uma grande operação de policiais, mas mais mais detalhes ainda não foi lançado para o público. Você tem que ir. Você é livre para ir. Pai! O Sean está esperando te ver por semanas. Eu pensei que você poderia gostar de ele estar aqui quando você saiu. Ethan, eu... Estou desculpa. Eu prometi que você nunca me deixarei de novo, papá. Eu prometi, filho. Eu prometi que eu nunca me deixarei de novo. Sg. 1, central. Our next guest is rumored to be about to receive a Pulitzer Prize for her remarkable series of investigative articles about the Origami Killer case. Showing incredible courage, her daring intervention led to the arrest of the country's most wanted criminal and saved the life of a little boy. This evening, I welcome a woman who might well be the true definition of a heroine for the ages, Madison Page. Good evening. Thank you for agreeing to talk with us. Now, you've been described as being both determined and tenacious. Two qualities, no doubt, that were needed to see you through the dark hours of this unbelievable story. Were you afraid at any time? Thank you, Miss Page. I really admire you for what you've done. Thank you. Uh, for John, please. We need more journalists like you, Miss Page. It's a good thing you were there to catch that bastard. Thank you. What's your name? Vincent. Excellent investigation, Miss Page. You are one brave lady. You deserve a better adversary. Somebody more... ferocious. Our guest today is on the cover of today's world magazine this week, and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jaden, David. Norman Jaden. Norman Jaden. Boa campeão. 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 Amém. Eu quero ver eles. Eu sou um pai também. Eu não achei que eu vou zerar em uma live. Ai. Como é que vocês querem me falar que eu não fiz um final bom? Que eu vi um pessoal comentando. Nossa, deixa eu tirar esse fone que tá muito alto pra mim. Eu já baixei um pouco pra vocês. Pode não ter sido um final perfeito. Mas não foi um final ruim. Morreu uma pessoa só. Que foi a outra mulher lá, tá ligado? Salvei o filho. Salvei o Ethan. Salvei a Paige. Comeu a Paige. Fez tudo. Óbvio que deve ter um final melhor ainda. Que salva todo mundo. Mas foi um bom final. Vai tomar no cu. Foi na cagada pro Rafael Carvalho. Fez cara minha boca. São escolhas. Tipo, não é... Esses jogos não tem certo e errado. A não ser que você queira buscar um final específico. Eu joguei sem saber absolutamente nada. E fui fazendo escolhas. E acontece o que aconteceu. Aconteceu o que aconteceu. Tinha que ter pulado do telhado. Pois é. Mas aí é que tá, mano. Eu gosto... Eu já falei. Quando eu jogo esses jogos eu faço a escolha que eu faria na hora. Se eu tivesse no lugar do personagem, tá ligado? Se eu tivesse no lugar do cara lá eu não ia pro lado do telhado. Não ia pro lado do telhado, mano. E... E foi o que eu fiz, tá ligado? Foi o que eu fiz. Foi igual quando eu joguei em Doki Doki. Eu tomei as decisões que eu tomaria no lugar da pessoa. AntioNoff é a mesma fucking coisa. É que tá. Não tem... Não tem certo e errado nesses jogos. Tem consequências. Basicamente isso. Você deixaria a puta morrer afogada? Foi o lugar de eu morrer. Mas então. Mas lá. Foi um... Foi um erro que eu fiz de... 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 De interpretação de imagem. Entendeu? Porque... Eu não me toquei ali que ele já tava me dando a decisão de... Ou você vai embora ou você tenta salvar ela. De fato eu não deixaria ela ali. Mas... Já que eu... Né? Acabei fazendo o que eu fiz. A gente usa a desculpa de que eu salvei minha vida pra não... Pra não... Em prol da vida dela. Deixei ela morrer pra eu não morrer. O jogo é bom. E pra 2010 eu entendo ele ser aclamado do jeito que ele foi. Mas ele tem uns problemas de mecânica. Tipo, a câmera dele é muito... Ruim em alguns momentos. É... A tradução aí é... Tem umas falhas. Apesar de ser português de Portugal. Tem umas falhas. E... E ele é ultrapassado em alguns outros sentidos. Mas tipo, pra 2010 que foi quando o jogo foi lançado. Ele devia ser... Top dos tops né mano. Ele era o assassino. Ele não ia pensar na vida dos outros. Exato. Exato. Mas é que naquele ponto eu não sabia que ele era o assassino. Ele como assassino... Queria... Devia querer mais é que ela morresse mesmo. Tá ligado? Mas é que o jogo não podia te dar essa opção na hora. Ahn... Mas é interessante. É bem interessante o plot. Apesar de que não é tão... Bem amarrado assim. Eu acho que dá pra achar uns furos aí. Mas é... Mas é muito bom. É ovulenta não aí. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.